E ele vai colocar aqui a doutrina. Tem uma outra dica legal, pessoal, que eu gosto de fazer, que é abrir a jurisprudência. Eu chamo assim, tá? Abrir a jurisprudência. O que é abrir a jurisprudência, Rodrigo? Eu sei que meu desembargador é o Rui Celso. Eu sei que ele vai ter um voto lá. Então eu vou dentro das decisões dele, copio a decisão dele, não cito a decisão dele. Eu coloco ela como se fosse o meu modelo inicial. Escuta o que eu estou falando. Você não vai copiar ípsis, litris, cada um dos parágrafos. Você vai amoldar aquele caso ao seu, tá? Por exemplo, o fato de o crime ser de mera conduta não pode ter o condão de dispensar o dano ou o perigo concreto de dano, sob pena de banalizar a aplicação do direito penal. Ou você pode deixar assim, porque citação de peças de jurisprudência, você não precisa citar a fonte, tá? Não há plágio de peça e decisão jurídica. Isso já está decidido no STF. Então você pode copiar a petição de quem for que seja, tá? Só não fica tão legal copiar ípsis, litris. Dá uma mudadinha. Troca um pouco de uma coisa de lugar, muda uma palavra ou outra, que não há crime nenhum nisso, beleza? E ainda assim é legal você utilizar as palavras do desembargador. Porque quando ele olha as palavras que ele gosta de utilizar, ele fala, nossa, como está bem escrito. Porque foi ele que escreveu, óbvio. A mera posse de munição, maiormente em casos como este, ó só, ele utiliza maiormente em casos como este, então eu posso utilizar, apesar de substituir em um lugar ou outro, e sem a possibilidade de ser utilizada, pois não foi apreendida a arma de fogo, não caracteriza o tipo penal em comento, ante ausência de ofensividade jurídica. Diante do exposto, contra o parecer, divirjo do relator, para negar provimento ao recurso ministerial. E com o parecer, acompanho o relator. Para negar provimento ao recurso deposto por Claudemir Marcos Ribeiro, e de ofício modificar o regime prisional para o aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. E aí vem o vogal e escreve, Acompanho o voto do revisor.